Peba, olha só, estamos aqui em Matão, na feira, comendo pastel, patrocinado lá pelo Sandro, olha lá, garapa, coca-cola, olha lá, o Pedal Peba, o Sandro patrocinou, garapa, olha aqui, olha o tamanho do copo da menina, olha o tamanho da criança. É que daqui agora a gente vai até Ribeirão Preto e volta pedalando, né, para apresentar a cidade, olha, Sandro, Matão, 400 mil habitantes, aqui é para todo mundo mesmo. Peba, eu vou te contar, rapaz, não aguenta ver uma feira, né, Peba não aguenta ver uma feira, já quer comer pastel. Pedal Peba aqui em Matão.